Ministério Saúde no Ministério Educação autoriza a Fundação Cristal, a diretiva processo aprendizagem. Cefi Centro Saúde Veracruz no Educação Município de Lioquipa, a observação direita segunda-feira, na Facilidade de Prevenção Covid-19 e na Redores Escola Ensino Básico, primeiro no segundo ciclo Cristal Balí de Dili. Rússia Facilidade em Bepar de Fundação Cristal Prepara, Ministério Saúde no Ministério Educação considera, instituição educativa privada cumpriona requisitos governo Nian. Criteria não é uma coisa, isso é baseado para dados, né? Criteria não é baseado para dados, né? Por exemplo, isso é formulário, né? Depois de Rússia, mais, lançam, ainda vai fazer, depois, gostaria de estar onde estão, não é, mas, no entanto, talvez, depois, O público tem um salão, o salão, o balde, o BNB, o balde, o salão, o salão. Então, a gente escreveu um mecanismo para ver se o nosso salão está melhor. Cefi Centro Saúde Veracruz, Dulce Pinto Til Mamos, oficialmente assina no entrega acta da parte Fundação Cristal do Russo Nafatim da parte escola. Ato continua a vigilância onde prevê o surto Covid-19. Ato continua a vigilância onde prevê o surto Covid-19. Ato continua a vigilância onde prevê o processo de aprendizagem, conforme a escola determina. A gente vai ter a vigilância onde prevê o surto Covid-19. A gente vai ter a vigilância onde prevê o surto Covid-19. A gente vai ter a vigilância onde prevê o surto Covid-19. A coordenadora da Educação Fundação Cristal afirma que o pedido autoriza o seu governo, no cerimônia abertura do processo de aprendizagem. Seja lá e já loram ida, fulanzulho. Em primeiro lugar, a minha cara agradece ao Ministério da Educação, no Ministério da Saúde. A gente vai ter a gente que observa, a direita, declara a minha instituição, o ensino básico do secundário, que está na minha escola pronto-pronta e preenche requisitos na BME. e chegamos até de catac, a minha bela é reativa, fila-fale a minha processo de aprendizagem. E eu se parte da Fundação Cristalinho durante o esforço macaz e apoio à atividade de estômago. E agora em catac, dia 1, que é lorão quarta-feira, e é fulano julho, né? A minha abertura, a minha nova reativação, a minha escola, a minha universidade conjunta, a minha ensino básico e a minha universidade. Eu vou colocar a minha regras, e então eu acho que a minha bicicleta é a bãn, que eu vou colocar a minha escola, para estudantes de estômago, eu vou ler o regulamento She normal. O regulamento nós falamos, eu vou distribuir para o diretor She normal, os diretor de ensino básico, e eu vou colocar o ensino superior. E a minha escola, eu vou colocar, para estudantes, eu quero colocar a minha pele, Ela cumpre os requisitos de regulamento na Bemaquia, então a missa é a Teteba-Cira, para hoje não é, pela fila Fáliba-Uma, e até não é, pela preparação de condições na Bemaquia. Facilidade e prevenção na Bfundação Cristal Prepara, composto Rússi Sabão Faciliman, Rensanitizer, Termos Ken, inclui tanque Bemosnian, no Darmius Ida, cumpre para requisitos Rússi Ministério Saúde, Ministério Educação, na Organização Saúde Mundial, antes reativa processo escola. Ter dados no Ministério Educação Fosai, escola privada Barac Macarreativa ONU, processo aprendizagem, também cumpre requisitos, enquanto escola público maioria cidadorreativa, razão menos facilidade para medidas prevenção. Júlio Nascimento, Zerónimo Mauno, BA ERTATELI